Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para você que me conhece, sou o doutor Alex Guedes, dentista e professor. E hoje eu estou com um amigão aqui meu, doutor Aquiles Cicuara. Tudo bem, Aquiles? Pô, Alex, a satisfação é toda minha, cara, de estar aqui no seu canal. Admiro muito o seu trabalho. Sei que vem fazendo esse canal no YouTube para ajudar os colegas e também os pacientes a entenderem um pouco mais da odontologia. E acho esse trabalho formidável, porque a gente precisa disso, a gente precisa de pessoas que elevem o nível da nossa profissão. E você é um cara digno dessa admiração minha. Obrigado. Uma pergunta que fazem bastante para mim, os cuidados, e também já fizeram aqui no canal, os cuidados após o tratamento de canal. Doutor, quais são os cuidados que eu tenho que ter depois que eu faço o canal? Sempre o paciente segue, como já havia dito, com primeira orientação. É o mais rápido possível buscar reabilitação coronária. Essa é a orientação principal no pós-operatório do tratamento endodôntico. Também evitar, Alex, mastigar coisas muito duras. Não mastigue nada muito duro. O que você pode fazer é iniciar a mastigação pelo lado oposto. À medida que você vai triturando o alimento e formando o bolo alimentar, pode se ir equilibrando também para não estar sobrecarregando a articulação de um único lado, sobrecarregando essa mastigação. Basicamente, Alex, é isso. Tem uma brincadeira interna nossa, que diz que alguns colegas costumam cataflanizar o paciente. Hoje em dia é usado mais até animesulida. A gente brinca em animesulidizar. É um nome feio danado. Às vezes acontece do colega todo caso prescrever o anti-inflamatório. Eu acho assim, os cuidados durante o preparo químico-mecânico que você tem, seu tratamento, a depender do protocolo que você usa para a execução, o transoperatório do tratamento endodôntico, é muito difícil esse paciente ter uma dor no pós-operatório. Mas ele pode, sim, ter uma dor pós-operatória. E aí, Alex, eu prefiro que esse paciente entre com analgésicos e não um anti-inflamatório, principalmente com a variação da idade, a depender da idade. A gente realmente, inclusive, desestimula esse uso, porque alguns pacientes, como já passaram por outros tratamentos, então o paciente mais idoso, às vezes ele vem dizendo assim, não, meu filho, eu vou tomar um cataflanzinho, animesulida, eu digo, olha, eu desaconselho a senhora a fazer isso. Eu prefiro, a senhora, o senhor, eu prefiro que, em caso, caso esteja realmente me trazendo um grande desconforto, entre com um analgésico, um adipirona, um paracetamol, eu acredito que é mais interessante. É remédio para todo esse sentidor. E também tem que ver se você é alérgico ou não, é importante verificar isso. Sim, com certeza. Outra coisa também que me pergunto bastante, nos cuidados pós-operatórios, eu posso jogar bola, posso fazer atividade física? Alex, vamos lá. Eu, inclusive, eu abordo isso com meus pacientes, porque o tratamento endodôntico não deixa de ser um tratamento cirúrgico. A gente está removendo aí uma parte de um órgão, o dente é um órgão, e aquele tecido, o poupar, é uma parte desse órgão que está sendo removido. Então, se trata sim de um procedimento cirúrgico, e requer um cuidado de repouso no pós-operatório. Às vezes a gente vê o relato de desconforto daquele paciente que acabou de fazer um tratamento endodôntico, foi jogar bola, foi para a academia, a gente desaconselha. É interessante, sim, que esse paciente tenha um repouso de pelo menos 48 horas e afaste das atividades físicas. A preocupação aqui, os cuidados, é logo reabilitar, fazer a restauração a próxima rápida possível para não fraturar. O que acontece, eu acho que mais de 50% dos casos são feitos a endodontia, infelizmente, que ocorre a fratura, a depender do público também. Cara, graças a Deus, olha, graças a Deus, os meus pacientes, eles já vêm a maioria encaminhados de colegas, então, a maioria deles colegas protesistas, e assim, eu dou sorte, porque são realmente bons profissionais, que a gente fica, inclusive, muito tranquilo, porque a gente sabe que a sequência desse tratamento vai ser adequada, e que aquele paciente realmente vai ter aquela unidade em função, novamente, que é o principal, é a mastigação. O paciente vai voltar a mastigar sobre aquela unidade. Óbvio também que vai ser reabilitado esteticamente, mas, para nós, endodontistas, acredito que aquele dente voltar a funcionar, a ser funcional, a ter a sua função mastigatória, é essencial. Aí, a questão estética, a reabilitação, fica a cargo do colega da prótese, ou da dentística, que encaminhou aquele paciente. Mas, realmente, é uma realidade que a gente percebe, principalmente no serviço público, há uma dificuldade muito grande, às vezes, de reabilitar proteticamente. Eu, por exemplo, já trabalhei, e, realmente, era uma grande dificuldade nossa. É muito importante esse cuidado da reabilitação imediata, diria assim. Quer dizer, respeitando, pelo menos, um período aí de 24 horas. Não partiria para uma reabilitação, a menos que fosse feita a própria reabilitação pelo endodontista. Em muitos casos, até, alguns colegas já encaminham para a gente o paciente e nos pedem para cimentar um pino de fibra de vidro, fazer um munhão, às vezes, até uma coroa provisória. E a gente faz, já para, exatamente, evitar esse tipo de situação, que é extremamente desagradável. O paciente acabou de fazer um tratamento, fez um investimento na sua saúde, e, de repente, ele tem uma fratura longitudinal e bota aquele tratamento a perder, toma consciência de que vai precisar extrair aquele dente. Queria agradecer muito a sua presença aqui. O Aquiles é uma pessoa que eu gosto de coração. É uma pessoa muito boa. É um excelente profissional. E você acabou de ver aqui, que está assistindo esse vídeo, que a fala dele é uma fala clara e esclarece bastante. Espero que vocês tenham gostado bastante desse esclarecimento, da desmistificação do tratamento endodôntico, do tratamento de canal. E, se você gostou, compartilhe esse vídeo, curta, que a gente vai ficar muito grato. Muito obrigado, viu, Aquiles? Eu que só tenho a agradecer a você, amigo, por essa oportunidade. Espero, realmente, ter enriquecido ainda mais o seu canal, que, volto a dizer, é, assim, um serviço, uma prestação de serviço muito grande à comunidade. Só peço a Deus que você continue fazendo esse trabalho, porque eu acho que ele é de fundamental importância, não só para os colegas, nas suas diversas áreas, porque eu percebo que você tem buscado aí profissionais de todas as especialidades, não ficou só na pério, no implante, né? E, assim, lhe desejo tudo de bom, meu amigo, porque você é uma pessoa também que eu acho, assim, um cara admirável, sensacional, realmente, uma figura humana fantástica. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, tchau, tchau.